E aí, pessoas! Belezaço! Tô aqui gravando mais um vídeo de Ahead and Time e bora lá então você tá aqui curtindo nossos vídeos na DLC Nekuza Metro. Tá, vamo ver, chapéu da criança, área amarela. Sim, é onde que a gente tava mostrando que tinha que entrar antes. Ah, tem outra ampulheta aqui, eu nem tinha visto, meu Deus, que liso. Eu vindo a pen aqui, eu poderia ter usado esse negócio de correr, né, muito trouxa. Ah, ali. Eu acho que é pra cá, né, que a gente pode vir agora. Meu Deus, mano, que desnecessário. Muito burro a gente. Eu, né, melhor dizendo, não vou xingar quem tá assistindo. Ah, ali, eu nem tinha visto esse bueiro. Tá, o que que é isso? Tem que energizar alguma coisa. Eu vou cair, já. Oh, cacete de agulha. Pronto. Energizado. Ah, legal, mano. Os caras colocaram umas mecânicas diferentes nesse... nesse ato, nesse capítulo, né, melhor dizendo. No... no outro capítulo foi meio xoxo, eu diria. Espera, a gente fez 100 de energia agora. Como é que a gente vai arranjar 100 de energia? Vou rodar aqui no trem, mano. Aparentemente tem, tipo, um caminho pra seguir. Eu me matei. Eu me matei. Meu Deus, que louco, hein. Tá, acho que tem a coisa no amarelo ali ainda. É, tem. E tem mais coisa no amarelo ainda. Nossa, eu peguei no final. Tá, vamos seguir o amarelo, que tinha coisa aqui no amarelo. Ali pra cima também. Tá, falta um oito. Tem três ali em cima. E mais ali. Mais aqui em cima também. Ah, tem mais do que que a gente precisa. Acabou. Pronto. Vamos então finalizar esse capítulo. E aparentemente que 100%, né? Com todas as relíquias coletadas, com todas as ampulhetas coletadas também. São os stickers que não, né? Mas... Aí não conta. Você conhece o negócio? Me dá aqui. Então foram 8 ampulhetas aqui nesse capítulo 7. An 8. Hmm. How fitting. To you, it means more money. I told you I would make you rich, and I wouldn't lie to my own. Now for me, well, that's my business. I will call on you if I need your skills again, child. For now, enjoy your earnings. I have places to be, and preparations to make. I will take care of everything. It's literally impossible to move. I have to install all your parts temporally. You have to put them in your wallet for sure. I have a good advantage. O que é isso? Ahahahahahahaha! 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 Um milion do dolar para o cachorro que me traz nosso pequeno piso. Não, não, não! Você não vai chegar longe! Ohhhhhhhah! O que é que vai chegar lá? Pelo menos... Pelo menos... Esparso de um cavalo caso... Um cavalo caso... Seu cavalo caso... Um cavalo... Um cavalo caso... Um cavalo caso... Um cavalo caso... Um cavalo caso... Quasei. Tchau. Falei. Falei. Por que você seem ao catedral? Quanto tempo você tem que me atirar? Vá aqui! Vá aqui! Fique-a! Estou de volta aqui! Você acha que você vai conseguir? Eu preciso replicar todos vocês? Você não pode encontrar um filho? É... Que se mudou. Dizem que vou me matar, né? Colocam guarda-chuva por via das dúvidas. Ficou-se embora. Meu Deus, esses bichos estão muito chatos. Nossa! Onde que a gente veio parar aqui? Na área verde. Ahahahah! Você está correndo de mim? Você está pronto para morrer? Oi, mãe. Onde você vai? Uma entrega especial! Pegue isso! Bem-vindo. Bem-vindo. Você não vai de onde. Aqui vem-o! Volte aqui! Você não vai de onde. Eu vou te derrubar em pedaços. Desenvolvimento especial! Pegue ela! Dois milhões! Traga-me aquele pequeno braço! Pegue-me! O que você não vai de onde? O que você não vai de onde? Se você não vai de onde? Ainda não vai. O que você não vai de onde? O que você e o que você faça? Novo lugar dele, Carlos, por causa danhão! Desaplante. Você está pronto para morrer? Peraí, gente, tem que descer. Boa! Huh? Vem aqui! Você acha que pode correr? Continua a correr, filho. Você ainda não está. Go! Vamos! Vamos! Está aqui! Está ali. Tudo isso aí é de fuga. Hum! Está ali. Vamos! Não, 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 não. Tem um sticker ali. Tem que ir pra frente que eu tô muito pra trás. Olha o cacete de agulha. Nossa, por que que eu não morri nisso? Nossa, por que que eu não morri nisso? Nossa, por que que eu não morri nisso? Que 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 eu não morri nisso? Nossa, por que 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 eu não morri nisso? Nossa, por que 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 eu não morri nisso? Filho! Onde estamos? Bem, bem, bem. Veja o que o gato pegou. Pega dentro, não é? Você pensou que você ia sair? Você pensou que você era inteligente, garota? Eu pensei que eu poderia confiar em você. É tão raro que eu faço uma boa investimento. Que você seria tão raro que você steal de mim. Tanto orgulho... Para alguém tão pequeno. Não é minha culpa, realmente. Eu deveria ter um melhor para quem eu elevar. Você poderia ter sido uma pessoa importante aqui um dia. Mas você me decepcionou. E é hora de eu sair. Oh, policiais. Oh, conveniente. Eu estava apenas a partir de sair. É muito difícil de sair do que você. Vamos encontrar novamente, brato. O que é? É, cara. Não se preocupe. Eu estou no... Eu estou no... Uh... Júri. Eu estou no... Júri. 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 Eu acho Dia 38 Nossa, eu só fui por pouco Aquela gata malvada quase me pegou Mas eu valentemente escapei sozinha E todas as peças temporais ficaram comigo Tchau, tchau, metrô Ah, é coisa do Yakuza Metro Ah, era, lá em cima, né Isso, aqui mesmo Fenda Temporal Tour Meu Deus, como assim tour, a gente vai passar por tudo? Acho que, no caso, é muito mapa, né Pra passar por tudo É a Fenda Temporal dentro aqui do próprio Da própria nave Tá, não é não Ah, daqui é o primeiro mapa Já achei a saída Opa, desenho já Um de nove Ué Cai em cima do bicho e levei dano ainda Ah, não é possível Deve ter outro desenho por aqui, não tem? Ah, agora o capítulo 2 De fato, a gente vai passar por todos Acho que a gente vai passar por todos os normais, né Tipo, do um ou cinco Opa Aqui deve ter mais um, pelo menos Aí, mais um desenho Próxima área Floresta Subcon Olha, vai ser raro de encontrar aqui, hein Eu peguei negócio, mano Eu não acredito Como assim? Olha só Meu Deus Eu ia perder Boa Mais um mapa Desenho Oh, tem alguma coisa aqui pra baixo Não é possível que aqui só tenha isso Ah, aqui é pra gente sair Nossa, um mapa lá Em cima Desenho Pronto É, vai ter a parte 5 E depois a gente encerra Então vai ter Pelo menos Um ou dois aqui nessa área Ou um ou dois na outra área Opa Pô, só falta mais uma parte Tá, eu não precisava nem tá pegando essas coisas, né É só eu vazar daqui que a gente termina No caso, vai ter mais uma área só E aqui vai tá a última parte Ali, ó, já tô vendo Nossa, já quase queimei Ó, já levei já Cacete de agulha Eu não acredito Não acredito Morri tudo por causa do fogo Pronto Será que é 7 pra gente poder vazar daqui? Acho que é, né É 5 só Pronto Acabou Nossa senhora Consegui fazer tudo 100% ainda Nesse mapa 56 Aê O herói Ou a heroína, né Obviamente Ah, ela A menina de bigode Tava lá Apareceu os caras Aí eu dei um oi pra eles Eles empurraram ela Começaram a Tomar conta da cidade Destruíram a cidade Praticamente Ela trabalhou pra eles Ficou Triste Mafia Sabotage Número 7 6 Caraca, mano História triste Tá, então a gente acabou Basicamente Falta fazer agora Os desafios Então do Do carinha lá Do terceiro capítulo Que eu não lembro o nome dele, né Acho que nem tinha nome, né Aquela sombra E beleza Então é isso Terminamos aqui então As duas DLCs Do A Hatch and Time Que na real Faltou uma coisinha Pra gente fazer Daquela primeira DLC Do Seel de Deal Que são Vários mini desafios Que Que eu só praticamente Vou trazer aqui Se vocês realmente quiserem Porque É bem complicado De fazer os desafios E não agrega nada Na história aqui do jogo, né Vai ser praticamente por Testar meus Limites, né E tudo mais Enfim, então é isso Terminamos aqui então Mais uma série aqui no canal De A Hatch and Time Depois de bastante tempo, né Eu comecei a gravar No meio desse ano E eu estou finalizando Agora essas duas DLCs No final desse ano Olha só E beleza, então é isso E eu vou então Encerrando o vídeo Por aqui já Então, pessoas Se vocês gostaram do vídeo Cliquem em gostei Se suscritos Compartilhem Suas redes sociais Pra ajudar Na divulgação Do canal C3Tals Deixa o comentário Abaixo também Se der E se inscrevam No canal também Também não se esqueçam De ativar o sininho Para receber notificações De quando ser um vídeo novo Aqui no canal E convido a todos A assistirem as lives Que eu estou fazendo De terças e quintas-feiras Das duas às seis horas da tarde Na twitch.tv Barra 20 Até a próxima Falou